Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, fala galera, vamos falar tudo, tudo hoje sobre Flamengo e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil hoje, não é isso? Mas antes disso dê um like, ative o canal, assine o canal, dê um like, ative o sininho, me ajude aí galera, o canal, beleza? Agradeço a todos. Hoje é a grande final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians hoje no Maracanã, nesse primeiro jogo foi 0x0, como todos sabem, quero dizer para vocês, sou flamenguista, todo mundo sabe disso, mas eu gosto muito de pontuar as coisas, esse Vitor Pereira é um baita de um técnico, Vitor Pereira é um baita de um técnico. Hoje mesmo, todo mundo sabe como é que o Flamengo entra, o time titular do Flamengo, todo mundo sabe, é aquele que formou de losango, que está dando certo, esse peito que deu certo hoje de novo, não é isso? Mas o time do Vitor Pereira, ninguém sabe como é que ele entra, porque ele é um baita de estrategista. Eu acho, eu na minha opinião, eu acho que ele não entra com o mesmo time que entrou lá no primeiro jogo da final, por quê? Porque a posse de bola ficou muito com o Flamengo, o Flamengo dominou o jogo, teve várias chances de jogo, o Corinthians jogou bem porque jogava em casa, mas eu creio como o segundo jogo no Maracanã. Nisso, o Vitor Pereira não vai querer dar aquele tanto de posse de bola para o Flamengo no Maracanã, é suicídio. Por isso que eu creio que ele deve entrar com o Ramiro, é uma só opinião, com o Ramiro, porque o Ramiro ele segura mais a bola, não é muito de puxar aquele contra-ataque, mas o Ramiro ele segura a bola, e eu creio que o Vitor Pereira vai querer ter uma posse de bola, porque o empate para o Vitor Pereira para o Rapunzel não tinha título. Então, eu creio que a intenção do Vitor Pereira é essa, por isso que eu creio que ele não vai entrar com o mesmo time que entrou no primeiro jogo, porque o pensamento do Vitor Pereira é o seguinte, o João Gomes é mais intenso na marcação, e o Vidal é mais técnico. Então, como o Vidal é mais técnico, ele vai querer ter a posse de bola no meio, então ele deve entrar com o Ramiro, na minha modéstia opinião, e pelo lado do Flamengo muita gente diz que o João Gomes é um desfalque, aí é copo meio cheio, o copo meio vazio, o copo meio cheio e meio vazio. O copo meio vazio é que o Vidal não marca tão bem como o João Gomes, na intensidade da marcação, mas o copo meio cheio é que o Vidal propõe mais a jogada de ataque. O Vidal dá mais opção de jogo, o Vidal joga mais dentro da área do time adversário, tem mais qualidade no passe, tem mais qualidade na finalização, tem mais qualidade para deixar um jogador na cara do gol, então esse negócio que o João Gomes é desfalque, esse copo meio cheio e meio vazio. Por isso que eu creio que o Vidal Pereira vem com um time completamente diferente, e o Flamengo se jogar 50% do que sabe e ganha esse título. Porque hoje o elenco do Flamengo é realidade, o elenco do Flamengo hoje é o melhor elenco da América Latina, uma folha de 40 milhões de reais, tem jogadores em todas as posições, pode fazer variação de jogo, se o Dorival achar que o Luzango, se o Vidal Pereira fechar muito aquela entrada da área, dificultar muito a jogada do Luzango, ele pode alargar o campo com o Cebolinha, se ele pode armar um jogo 4-4-2, ele pode armar um jogo 4-3-3. Agora só o que me preocupa é porque quando o Dorival tenta variar o jogo para um 4-3-3 ou 4-4-2, o time não rende. Por isso que eu creio que ele deve sim ter outra opção de jogo, porque o Vidal Pereira deve travar aquele Luzango ali, e eu creio que o Vidal Pereira vai querer ficar mais com a bola, apesar que o Flamengo sempre joga com a posse de bola, mas o Vidal Pereira vai querer diminuir essa posse de bola do Flamengo, para tentar levar para um empate, porque o estádio cheio vai pressionar o Flamengo, então o Flamengo vai jogar em cima, que já é esse DNA do Flamengo, desse time. Então eu creio que o Vidal Pereira deve vir com um time completamente diferente do primeiro jogo. Nesse eu creio que ele vai querer ficar com a bola. Por isso que muita gente chateia comigo quando eu digo que o Vidal, o diferencial do Palmeiras, do Corinthians, é o técnico. O Corinthians tem um bom elenco, mas tem um técnico excepcional. O Flamengo tem o melhor elenco da América Latina, mas o Dorival, muita gente já diz que o Dorival é muito raso taticamente. Eu gosto muito de fazer uma colocação, com esse elenco do Flamengo dava para variar vários estilos de jogo durante uma partida. O JJ fazia em 2019, o São Paulo fez isso muito no Santos, nos times que ele treina, o Vidal Pereira faz isso, o Abel Ferreira faz isso. Então para mim o que me preocupa no Flamengo hoje é essa pouca variação tática do Abel e do Dorival. Mas o Mengão é mais time, eu creio que essas duas copas é nossa e esse título de hoje é nosso. Só basta jogar 50% que nós ganhamos esse título. Meu placar é 3x0, mas que o Vidal Pereira pode surpreender e eu creio que vai surpreender taticamente o Flamengo. Vai, agora só que o Flamengo tem mais time. Jogar 50% nós estamos bate campeão. Valeu galera, Dario José Leandro.